Chega o Preto Casagrande, recebeu a bola do Robinho, levantou! Elano, 29 do primeiro tempo! Elano, numa bola levantada pelo Preto Casagrande, botou a cabeça na bola e executou o goleiro Everton! Santos, 2 a 0! Marco Brito limpou, de frente para o gol, bateu, gol! Marco Brito para o Vasco! 15 minutos no segundo tempo, que bonita jogada do Marco Brito, deu uma costurada ali pelo meio! O Vasco diminui! Santos 2, Vasco 1! Santos, Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos! O Santos é o novo campeão! O Santos é o novo campeão! Glorioso alvinegro praiano! Campeão absoluto deste ano! Santos! Santos sempre Santos! Portanto! João Brito para o Vasco! Silêncio медémio! O Santos é o meu campeão! Não! O Santos é o meu campeão! Silêncio! O Santos é o nosso campeão! O Santos é o nosso campeão! Silêncio, péssimo! Rasão, péssimo! Agora quem vai para o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso alfinegro praiano Campeão absoluto deste ano